A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Brigada Militar recapturou neste final de semana o tapense Alessandro Barbosa Rita, conhecido como Japolim, que estava foragido do presídio estadual de Camacuã desde o dia 25 de dezembro de 2017. A prisão de Alessandro, de 24 anos, ocorreu na rua Professora Ana César, no bairro Santa Marta. O indivíduo ainda tentou fugir dos policiais pulando muros de algumas residências e se escondeu em um mato, mas foi detido e preso pelos policiais. Ele foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã para a realização dos procedimentos legais e foi reconduzido ao presídio, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.